Livestream agora é no Facebook Gaming, fb.gg barra jbsniper oficial ou segundo o link da descrição, curte lá a fanpage, Livestreams de quarta a domingo a partir das 14 horas. Livestream agora é no Facebook Gaming, fb.gg barra jbsniper oficial ou segundo o link da descrição, curte lá a fanpage, Livestreams de quarta a domingo a partir das 14 horas. Livestreams de quarta a domingo a partir das 14 horas. Mata esse cara logo, velho. Esse cara é o culpado por um monte de coisa, mano. Capitão, por favor, diga os planos para Farah, conte tudo. Você vai ter a sua chance de contar para o mundo inteiro. Eu não ligo para o mundo. Eu fiz isso pela minha irmã. É, sempre para abraçar as ferramentas. Aeronáutica se aproximando do sul em 180. Continua o meu observador novo. Copiado. É a Laswell. O que ela tá fazendo aqui? Tem coisa aí. Pra análise. Fica com você. Tensiona. Que porra é essa? Um botão de desligar. Vou me entregar aí. Pra quem? Rússia. Troca de prisioneiros? De um lado, sou. O que tá acontecendo, chefe? Espera aí. Não deixa isso ficar feio, capitão. E dá um bom motivo. É uma guerra por procuração. Somos só peões aqui. Fale por você mesma. Entregue ele. Sim, senhor. A direção. A informação é tudo. O que estiver planejando, eu posso ajudar. Se precisar, eu te contato. Isso aí, moleque. Ó. Missãozinha de Sniper. Já gostei. Ah, não. Parece que é a gente que tá na... Na mira do Sniper. Ué. Parece que salvou o mundo livre novamente, capitão. O Hadir achou o laboratório do Bárkov no leste da Georgia. A fábrica de gás? Ele queria destruí-la. O Hadir é muito doido. Pois é, e quem aqui não é? Não é não, Alex? Afirmativo, senhor. Hum, é CRR. Com sua ajuda, podemos terminar o que começamos. Você é um bom amigo, capitão. E um inimigo pior, tenho certeza. Mas não cruzo fronteiras e invado. Eu defendo o meu povo aqui em casa. Bom, às vezes a melhor defesa... Calma, filha. Quase o cara há 20 anos já, pô. Fica tranquila. Planos, pessoal. Sei. Uma milícia sem relação com o ocidente pode cuidar dessa missão. Minha culpa seria toda dos terroristas, não é? Sabia que podia confiar em você. Se o Bárkov estiver lá, ele é meu. Troculaça! É uma operação secreta para destruir o laboratório de gás do Bárkov. O Nikolai está lá dentro. Ele vai cuidar dos explosivos. Duas equipes vão infiltrar. Eu e o Garrick vamos armar as bombas na tubulação. Farah e Alex, vocês vão receber um detonador do Nikolai e preparar a fornalha principal. Quando as bombas se verem armadas, tomem uma distância segura e botem tudo abaixo. Suporte aéreo da LASO, ele vai cuidar do caminho. O resto é com a gente. Tropas esportas lá do norte da ponte. Prepare o ataque. para o NAMAS juntas à porta. Oh! Que foda! Só atira a porta e vê quem atende. Anda! Yara, yara! Perímetro aberto, Kate! Quero jogar com esse maluco aí, quero jogar com ele. Boa, boa, boa! Alexão! Ah, velho! O controle do ataque agora é seu, Trezo. Só vamos! O controle é seu, 3-1. Iri bem. O ar 4-7 aqui é Eco 3-1. Eco, o Jaguar está pronto para agir. Ascineiros do topo! O helicóptero Russo vindo com o fundo! Você pegou dois deles! Uh! Os dois! Sabia! Uma máquina que pegou ele! É! Agora a gente quer andar! Não pode! Calma, 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 calma. Paciência. Aperte o cinto, Alex! Não vejo onde está vindo tiro, velho. 3-1. Jaguar está de volta. Luta! Agora você, né? Encerrola! Derrubou ele! Bora Calma Obrigado Primeira visão dele R.P.T. em cima Fica no monte Continua Vai correr não Fica no norte Fica no norte Fica na frente Fica na frente Fica na frente Ficar no norte Ficar no norte Ah, bem mole! Dei mole, dei mole. Calma, agora vai galera, bora vai, confia, confia em mim. Agora que eu quis dizer depois dessa, de verdade, agora é de verdade. Agora, ó, 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 agora vocês vão ver, eu já vou atirar na primeira e já vou passando pro segundo, ó, 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 ó. No caso, era só pra ver mesmo. Porque eu não sei nem o que aconteceu agora, foi um bugger. Aí não conta. Foi bugger agora, nem conta. Não, 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 não. Ele tá se cadendo de medo. Vamos para a formália! Vamos para a formália! E até a premio! Estou dando o granado! Vamos fora! Vá-te em vá-te em mim! O quê? Vou ter que ver isso aqui! Nossa, que a justiça! Marulha, atira e queima! Essa arma aqui é... Não é pra... Mano, essa arma aqui é maldade, véi! Porra aqui! Essa arma... Ih, de um granado, mané! Eles atacaram! Eles atacaram! Vocês viram isso? Já sei, peraí, peraí! Agora tive uma ideia! Calma! Agora acho que vai! Calma! Calma! Não dá pra ativar de novo, né? Mas deve dar pra ativar outra! Cláudio! Será que não dá de novo! Vai, cata! Ai, thorough! Ó! Toma! Ah, que mentira! Estou jogando o granado! Estou jogando! Ui, foi? Sério? Cadê? Quero provas! Ah, caralho! Aí sim, hein! Era mais fácil do que parecia! A questão era que eu não sabia se estava dando dano nele ou não, entendeu? Isso que dá agonia, velho! Quando você não sabe se os ataques estão surtindo efeito ou não... Pior coisa que tem... Ué! Ué! Estou jogando a fornalha por aqui! Atença o tempo! Cuidado! Cuidado, Farah! Vamos ver! Lin! O que aconteceu? O detonador já era! Já era! Eu vou até lá! E fazer o quê? Acender a fornalha! Não vai conseguir fugir a tempo! Eu sei o que estou fazendo! Farah! Me escuta! Não, escuta você! Por causa desse veneno, meu povo conheceu algo muito pior do que a guerra! Eu não cheguei tão longe pra voltar atrás! Não estou dizendo pra voltar atrás! Estou pedindo pra me dar a ordem! Não vou fazer isso! Comandante! Por favor! Eu não sou sua comandante! Então quem é? Porque alguém tem que acender esse fogo e alguém precisa matar Barcov! Não pode fazer as duas coisas! Passei a minha vida seguindo ordens! Essa... É uma em que acredito! Me dê a ordem! É um guerreiro da liberdade, Alas! É uma liternada, Farah! Dê a palavra! Pai! Sim, senhora! Caralho! Boa sorte! Ela deve ter feito... Bom... Toma! É uma luz que está com a força! Precisamos! E agora eu só para a trampa de control! Copiado, Echo! Indo pela tubulação! Preparado, Sargento? No tempo! No tempo! No tempo! Começando com o Sniper! Peguei outro Alvo! Sudoeste! Não estou via! Calma! Beleza, irmão? Tem espaço pra nós aí? Não deu pra passar. Não deu pra passar. Não deu pra passar. Aí tomei o estouro já generalizado. Caralho! Calma! Calma! Mostra! Não tô vendo ele! Essas partes com snip são chatinhas pra caramba, velho. Inimigos avançando! Isso pra te ver com os homens! Algo se movendo! Algo se movendo! Pirate! Criado! Pilar! Voltado! Jogando, mão ou tome? A minha escrita! Jogando no gás! Estão vendo ele! Jogando no gás! Um atrás daquele pilar! A gente está amizando Tem alvos perto do cais Sul Viver em cobertura Não tinha matado você? Tem alvos perto do cais Como vocês passaram por esse maluco aqui? Pelo Price É o Price aqui, né? Bora Eu não Então mata Por favor, se possível Posso passar? Não Pelo Vistão Certo, arde as bombas Vamos lá É agora Olha o Barcove aí Eu quero Moscou na linha Porno Ah Parece que o jogo virou, não é mesmo? Tô de olho Porra, tomei um estouro, velho Não acredito Sim, tô de olho Eu não me importo com que horas são agora Eu quero Moscou na linha Neste momento Diga pra eles que é o General Barcove Eles não podem me ignorar Que isso? Que isso? Puxa O que é isso? Eu te disse para, muito tempo atrás Eu não sou o titanista, eu sou Karim Rola O que é isso? Ah tá, pensei que era ela ali O pior de todos é que esse barco veio A fornalha está cercada Eu não vou sair daqui Sim, senhora Tudo limpo, capitão Ok Todas as estações, no meu sinal Três, dois, um Tudo limpo, altos destruídos Muito bem Sim A mãe Rússia aprovaria Pra onde? Por Zikstão Pra casa Por Zikstão Ai amor, essa é a Lenwell, a Leswell, sei lá, ela é da CIA, não é? Se eu não me engano Pint A Rússia renegou o barco Oh, não tiveram muita escolha, né? Ele tá morto Resolveu boa parte desse problema Nem tanto Ainda tá lá Não vai ficar O general Shepard pegou os arquivos que você pediu O que é isso exatamente? Uma força tarefa Temos problemas demais Eu resolvo eles Financio ajuda, não fora da lei Toma o seu chá, então Sakhaev Que era o trono do Barco Quase enterrei ele em Bribiath Com o Macmillan Aquele era o pai Esse é o filho Victor Família adorável Eles são grandes fãs do Hadir Bom, isso explicaria porque ele ainda tá vivo Vão libertar ele Então me dê o que eu preciso Essa missão que ele fala De Pripyat Chernobyl É muito foda É considerada uma das melhores missões de todos os RODS A do Sniper É uma missão foda mesmo Top Ah, Soap É confidencial Aí tá ele Simon Riley Não tem foto Nunca Agora o resto Mas quem? É assunto sigiloso Só com um acordo E o nome dessa força tarefa? 141 Não peguei referência 141 GG, mano Finalizamos Guys Referência 141 Não peguei Quem pegou essa referência aí? Com certeza vocês já devem saber, né? Ah, mentira Que é uma referência do Ghost O único código que eu não zerei, velho Sério? Puts, mano O código Ghost Sem foto é o Ghost Ah, mano Não fode Não acredito O único código que eu não zerei, velho Ghost World at War 2 Zerei todos os codes, velho Menos esses dois Carai Agora eu entendi Por que eu não peguei a referência Foda Quem diria? Esse Ghost eu não joguei, velho Porque Porque ele era muito Ele lançou muito bugado Se vocês pesquisarem Vocês vão ver que ele tinha muito problema, mano Simon Riley é o Ghost Entendi Putz, eu não zerei, velho Quando ele lançou Ele era bugado demais Então eu não consegui, velho Dava uns bugs muito zoados Aí eu simplesmente Desisti, tá ligado? Mas é isso, rapaziada Finalizamos então a campanha Do COD Modern Warfare E é isso aí, mano Cara, jogão, tá? Eu acho que, assim Pra quem gosta de campanha Pra quem gosta de COD no geral Vale a pena O preço, assim Vale a pena, assim Eu pagar Eu, que sou um fã de campanha Do COD Como eu falei Eu zerei todos Exceto o Ghost Eu pagaria, assim O dinheiro é de 200 reais Que eu paguei, se não me engano Eu pagaria de bo... É, foi 200 reais Sendo a pós-crédito Olha os russos passando mal Esse barbudo Acho que eu conheço, hein Ou não Que exército era esse? Aquele barbudo Eu sinto que eu já vi ele em algum lugar Aí, ó Belo chapéu Nome? A gente não sabe Mas ele tem amigos influentes Isso é inteligência russa De onde veio? Meu parceiro em Moscou A CIA trabalhando com o FSB Não é novidade Kamarov Capitão Price Nikolai Você tem a prontada, hein De você, isso é um elogio Por favor Somos amigos aqui Te devia essa Por Beirute O sargento Kamarov vai ajudar a conduzir a operação Essas armas Dão ao Katalo o poder de tornar atos de terror Em atos de guerra É um problema Pra todo mundo Criamos uma força multilateral Pra caçar o novo líder da Haki E conter essa ameaça Enquanto ainda dá Tudo bem Fala o que é preciso E vamos operar Foda Caralho Quase Nossa A história continua em Spec Ops Cara, os caras já mandaram até o spoiler do próximo COD É isso mesmo? Uh Agora sim, rapaziada Finalizado No modo mais difícil de todos GG Guys Tchau Tchau O que é isso?